Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, compromisso total com vocês, minha mulher tá dormindo em casa, então fala baixo, são 3 horas da manhã e eu tava assistindo The Walking Dead, capítulo até trágico, não vou falar, não quero passar spoiler pra ninguém, mas eu tava vendo aqui a entrevista do Paulo Guerreiro e ele se declarando inocente, até postei um trecho no meu Instagram, no arroba paparazorn, dizer que eu sinceramente acredito na inocência do Paulo Guerreiro, achei muito estranho tudo o que aconteceu e que hoje, posso dizer hoje, já são 3 horas da manhã, hoje o Flamengo se reúne com o Guerreiro pra decidir o futuro, no caso se vai rescindir de forma amigável, o que eles vão fazer, tudo vai ser decidido hoje, entre Flamengo e Guerreiro, tem a reunião hoje. Uma outra situação que eu queria mostrar pra vocês é que a mulher do Everton Ribeiro saiu com o Tardelli e com a mulher dele e fez uma foto, ela sempre, a mulher do Everton Ribeiro sempre entregando, foi assim quando o Everton veio pro Flamengo, o Fábio Azevedo da Fox, a gente já falou do Tiago, do Diego Tardelli há muito tempo aqui no canal, mas o Fábio Azevedo da Fox falou que ele já tinha um pré-contrato com o Flamengo, eu já falei há muito tempo atrás que ele estava com uma grande chance de vir pro Flamengo e agora a mulher do Everton Ribeiro postou essa foto com o Diego Tardelli e a mulher dele na noitada segurando o telefone e ainda marcou um coraçãozinho, eu vi nos stories dela, é realmente verdade, vocês podem ver inclusive que é o mesmo Instagram, é o mesmo histórico, o mesmo nome do Instagram da mulher do Everton Ribeiro, é real, é verdade, eu conferi, não é nenhuma montagem, não é nada. Então, onde há fumaça, há fogo, vamos aguardar, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreva no canal, aciona a notificação no sininho, deixa o like no vídeo, comenta aí que amanhã eu leio, vamos dormir, até mais, abraço.